200 anos de emancipação de Sergipe Após a separação Sergipe-Bahia se convencionou dizer que entre sergipanos e baianos não havia possibilidade de cordialidade ou de convivência fraterna ou até mesmo a existência de uma rivalidade sobretudo porque durante algum tempo se discutiu de forma muito acalorada a questão dos limites territoriais entre os dois lugares discursos na Câmara tratados intelectuais que de certa forma criaram essa peja de rivalidade entre baianos e sergipanos acontece que ao longo dos anos a história mesma foi mostrando que sergipanos são acolhidos na Bahia com fraternidade e de igual modo baianos são acolhidos com fraternidade em Sergipe eu gostaria de ilustrar isso com nomes alguns do nosso tempo, da nossa convivência ainda vivos e outros que já se foram e que deixaram uma importância muito grande nesses laços fraternos entre os dois lugares se pensarmos, por exemplo, em baianos que vieram para Sergipe se naturalizaram sergipanos constituíram famílias em Sergipe e foram acolhidos até por instituições culturais sergipanas eu cito como ilustração dois claro que são vários mas dois, a meu ver, representativos do nosso tempo Gil Francisco um escritor vem trabalhando bastante na pesquisa histórica sergipana na atuação no Tribunal de Contas de Sergipe como historiador reditando obras de sergipanos a exemplo de Ranufo Prata e Gil acaba como bom baiano se tornando um bom sergipano e sendo aceito nas nossas instituições como sergipano outro exemplo é o poeta Estácio Bahia membro da Academia Sergipana de Letras que também constitui família em Sergipe e acaba mostrando que esses laços entre Bahia e Sergipe são fraternos e acolhedores do lado de lá, podemos dizer a mesma coisa por exemplo, o doutor Geraldo Leite um médico que vai para a Bahia vai morar em Salvador se naturaliza baiano e atua de forma decisiva no combate por exemplo, a tuberculose lá em Salvador mas também em diversas academias literárias e um exemplo muito conhecido de todos sobretudo na Bahia é o sergipano Bernardino de Souza já falecido grande intelectual grande arquiteto que vai influenciar decisivamente em alguns aspectos da cultura baiana como por exemplo a projeção da sede do atual Instituto Histórico Instituto Geográfico Histórico da Bahia Faltam 182 dias para o Bicentenário da Emancipação Política e até a próxima